Vai dando só uma olhada aí a invenção dos pecuaristas, mas rapaz, agora sim, aquela vaca magra ali, agora ela vai engordar, porque ela vai aumentar o bocado dela naquele capim, como vocês podem ver ali, bastante folha, turma, isso é bacana demais, então a vaca vem aqui e dá um bocado cheio ali, mas comendo de noite, isso eu achei muito engraçado, hein, será que esse trem vai vingar, será que vai virar fama? Põe, mas de noite não é hora do gado tá ruminando, e o gado ali tá pastando de noite, e que hora que essa vaca vai ruminar? Mas moço do céu, eu tô achando que isso é muita invenção de moda, hein, o que vocês acham? Coloca nos comentários aí pra nós, que eu quero ver aí a opinião de vocês, mas rapaz, agora eu achei engraçado mesmo, a turma gosta de inventar uma moda que não tem dó de botar o trem pra derreter não aí, rapaz, olha só. Não pode abandonar, eu só quero ver o que vocês vão achar dessa loucura, hein, mas rapaz, como que pode, hein? Turma, até o próximo vídeo e deixa o joinha aí pra poder tá nos ajudando, beleza?